Eu sei que nunca não quero Tô tirando o lugar de camarão amarelo E agora você diz sempre que eu te quero Quando eu passo no camarão amarelo Quando eu passava por você Na minha sejeira Você nem me olhava Havia de tudo pra me ver Pra me perceber Mas nem me olhava Aí veio a herança do meu bem Resolveu os meus problemas Minha situação E do dia pra partir Eu tô amando igual patrão Agora eu fiquei doce no camarão Eu tiro o lugar de camarão amarelo E agora você diz sempre que eu te quero Quando eu passo no camarão amarelo E agora você vem, né? E agora você vem Sonha agora, vou escrever Mas eu mando mulher E agora você vem E agora você quer Sonha agora, vou escrever Sonha agora, vou escrever Sonha agora, vou escrever Eu passo no camarão amarelo Eu passo no camarão amarelo E agora você vem E agora você vem E atitude pra me ver, pra me perceber, mas nem olhava Mas eu tenho a iraça do meu pé e resolver os meus problemas, minha situação E do dia pra noite fiquei rico, tô na gripe, tô bonito, tô andando e tô fora de graça E o senhor, 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 o senhor E agora você diz, é que eu te quero, quando eu passei no camarão amarelo E agora você vem, né? E agora você quer, só que agora eu vou escolher E agora você vem, e agora você quer, só que agora eu vou escolher Quero ouvir todo mundo, vai! E agora você diz, é que eu te quero Quando eu me passei no camarão amarelo E agora eu fiquei doz, 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 doz E agora eu fiquei com tudo como eu só sei E agora eu fiquei com todos, todos, todos E agora eu fiquei com tudo como eu só sei